Você apareceu na minha vida quando eu não te esperava Com seu primeiro abraço recebi o sinal da certeza Que o seu coração carigava pra mim Era uma benção, tinha que ser assim E teu vestido branco vem comigo pro alto Amor, chora, pula, nosso dia já chegou Eu vou mostrar ao mundo que eu sou feliz Agora tem certeza que o nosso divino Colocou-nos frente a frente com algum propósito E a criola pequena, essa em nós não chora Que tudo vai passar Meu crioulo é a cena É sem mim não chora Que tudo vai passar A verdade é que eu já não sinto mais medo Que tu não sejas o perfeito O mundo sempre nos vai julgar Porque não estão no nosso lugar Só nós os dois sabemos o que sentimos Só nós os dois sabemos o que queremos Mas eu sei que tu vais cuidar de mim E eu vou cuidar de ti Deixa as bocas falarem Agora tem certeza que eu não sou devido Colocou-nos frente a frente com algum propósito Meu crioulo é a cena Vem sem mim não chora Que tudo vai passar E a criola pequena Vem sem nós não chora Que tudo vai passar Agora tem certeza que eu não sou devido Colocou-nos frente a frente com algum propósito E a criola pequena, essa em nós não chora Que tudo vai passar Que tudo vai passar E a criola pequena, essa em nós não chora Que tudo vai passar Eu te procuro Mesmo no escuro Se não te vejo Choro por dentro Eu te procuro Mesmo no escuro E se não te vejo O sofrimento é lento Em meu braço Vem dançar comigo Vem dançar comigo Vem dançar comigo Vem dançar comigo Baby, meu coração anda viva que já não dá mais pra ficar sem ti Passa um dia acho que eu não consigo dormir Juro que a saudade está me a engolir Baby, meu coração anda viva que já não dá mais pra ficar sem ti Passa um dia acho que eu não consigo dormir Juro que a saudade está me a engolir Eu te procuro, mesmo no escuro Se não te vejo, choro por dentro Eu te procuro, mesmo no escuro Se não te vejo, o sofrimento é lento Larga tudo e vem morar comigo Estarei aqui sempre que precisar de abrigo Larga tudo e vem morar comigo Estarei aqui sempre que precisar de abrigo Eu te procuro, mesmo no escuro 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 Me abraça, me abraça Me abraça Moçano, vem por aqui Sentido proibido Dona está ali Com a cara trancada Meio para De buscar pra mim Porque isso não vai estar Eu sou casado Você não está a ver Sou comprometido Você não está a ver Está aí a tona do meu coração Você não está a ver Não merece o problema Toda vez é você Mana é Aqui sentido E proibido Da meia volta Procura outro caminho Mana é Aqui sentido E proibido Da meia volta Procura outro caminho Olha mano, escuta, tu vais apanhar multa Depois não diz que não avisei pra o teu bem, cai fora Eu não vou te defender, quando ela te interpelar Ei, mamãe, você vai chorar Eu sou cansado, você não tá a ver Sou comprometido, você não tá a ver Caiu a tona do meu coração, você não tá a ver Não me arranja pro problema, vou te avisar você Manae, aqui sentido é proibido Dá-me a volta, procura outro caminho Manae, aqui sentido é proibido Dá-me a volta, procura outro caminho Dá-me a volta, procura outro caminho Está no lar, procura outro caminho Beijo Angelina Pequeno Onde te encontrar, não seja ligeirinha deusa Será que a cidade te engoliu, mãe? Como vou ficar sem ti pequena na minha vida? Queres me ver louco, é louco? Andar na rua, mãe Fiz caçada às dias e noites Para te encontrar, vai escolher Toda cidade de mãe Você é meu problema Resolva o meu problema Você é meu problema Resolva o meu problema Fala só, fala só, fala só Fala só, fala só Faz uma carta pra mim Se não quiseres aparecer Pelo menos explicar Meu coração fica babado Porque eu nunca Traí teu coração como a outra mulher Porque eu nunca Fiz valer o meu ego Contra o nosso amor Fiz caçada às dias e noites Para te encontrar, vai escolher Toda cidade de mãe Você é meu problema Resolva o meu problema Você é meu problema Resolva o meu problema Fala só, fala só, fala só Você é meu problema Resolva o meu problema Você é meu problema Resolva o meu problema Música Eu quero alguém que me liga pra saber Como eu estou, onde eu estou, onde eu vou E como eu dormi Quero alguém que me liga pra saber Como eu estou, onde eu estou, onde eu vou E como eu dormi Eu quero, eu quero, eu quero Como eu estou, onde eu estou, onde eu vou Quero que alguém se preocupe comigo Como se eu fosse um neném Longe da mãe, longe do pai Que me dá um beijo na testa Me chamando a mole, mole Eu quero a atenção Onde estou, onde eu estou, onde eu estou, onde eu vou E como eu dormi Quero alguém que me liga pra saber Como eu estou, onde eu estou, onde eu vou E como eu dormi Eu quero, eu quero, eu quero Como eu estou, onde eu estou, onde eu vou Como eu estou, onde eu estou, onde eu estou, onde eu vou Hoje eu tive beijadeiro Eu quero alguém que me liga pra saber Como eu estou, onde eu estou, onde eu estou, onde eu vou E como eu estou, onde eu estou, onde eu vou E como eu dormi Quero alguém que me liga pra saber Como eu estou, onde eu estou, onde eu estou, onde eu vou E como eu estou dormi Quero alguém que me liga pra saber Como eu estou, onde eu estou, onde eu estou, onde eu vou E como eu estou dormi Eu quero, eu quero, eu quero Como quando eu tô, quando eu tô, quando eu vou Estou de pensar no teu amor, eu digo me dá mais amor A minha imaginação influencia o meu coração Eu só quero viver e te fazer feliz Te chamar, te cuidar, te falar, minha, minha mulher Mamá bobo, mamá bobo Aqui você é truta, é estuda de mar Mas essa e não vi, me mandam bobo Não sabem o tamanho do nosso amor, da nossa felicidade Baby, é estuda, baby, é estuda, baby, é estuda Na minha vida, bem amor Baby, é estuda, baby, é estuda Na minha vida, amor, é estuda Amor Vê o que eu escrevi Ouvi o que eu escrevi Eu escrevi a poesia mais bonita do nosso amor Onde tu espera Minha cindireta Minha cindireta Yeah, mamá, yeah, 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 mamá O teu olhar é O teu olhar é É que me completa É que me completa O teu sorriso, mamá É que mais já se liga O teu dançarim Me completa A tua olhada, mamá É que me faça Bebe, é estuda Bebe, é estuda Bebe, é estuda Na minha vida, bem amor Bebe, é estuda Bebe, é estuda Na minha vida, amor, é estuda De visor Oh, Mr. Madami Não consigo lhe explicar Para as pessoas Que se passou entre nós Se meu plano na minha vida Era tema Quero só saber Como o nosso filho está Oh, porque toda vez que eu penso nele É estuda Dói te ver com outro alguém Sabe que o mambo está bom Que não vou dizer Amém do que o sol é Então diz se eu posso voltar no tempo Buscando-se as lembranças roubadas Pelo vento na estação passada Diz se eu posso voltar no tempo Buscando-se as lembranças roubadas Pelo vento na estação passada Me falha se eu posso voltar no tempo Fazer tudo certo Consertar meu erro Amor Amor Eu não consigo ficar com outra Amor Mas se me deres permissão Conserto essa paixão Dói te ver com outro alguém Sabe que o mambo está bom Que não vou dizer Amém do que o sol é Então diz se eu posso voltar no tempo Buscando-se as lembranças roubadas Pelo vento na estação passada Diz se eu posso voltar no tempo Buscando-se as lembranças roubadas Pelo vento na estação passada Então diz se eu posso voltar no tempo Buscando-se as lembranças roubadas Pelo vento na estação passada Diz se eu posso voltar no tempo Buscando-se as lembranças roubadas Pelo vento na estação passada Então diz se eu posso voltar no tempo Buscando-se as lembranças roubadas Pelo vento na estação passada Então diz se eu posso voltar no tempo Roubada no tempo Roubada no tempo Pelo vento na estação passada 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 Primeira vez eu perdoei Segunda vez eu perdoei Só mais tarde eu descobri Que você não muda Eu pensei que mudaste Me enganei, não mudaste Olha o que perdeste Olha o que perdeste Quando eu confia Teu corpo tremia Teu sangue servia De amor Só que eu não sabia Que não sentias Era tudo mentira No campo desde o mar Deixa-me Vem embora Vem embora Deixa-me Vem embora Vem embora Vem embora Vem embora Tchau, tchau Parece que acabou A nossa vida tomou outro rumor Passamos de tudo A quase nada Baby, I don't know Coração partidou E ninguém me consultou Nenhum de nós Deu o braço a torcer E se muito orgulhou Cada um no seu canto Mesmo sabendo Que nos amamos tanto E se eu dizer que ainda te amo Qual eu espanto Eu acho que não preciso dizer Eu sempre te amo Tu sabes, Pai Tu sempre serás O meu melhor amigo Amigo, amigo Tu sempre serás O meu porto de abrigo Quando eu te ver down Down, 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 down Por mais que eu faça para te esquecer À noite sonho contigo Prometo que eu vou tentar não te ligar Vou tentar não me lembrar Vou te deixar no teu lugar Cada um no seu canto Mesmo sabendo que nos amamos tanto E se eu dizer que ainda te amo Qual é o espanto? Eu acho que não preciso dizer Porque tu sabes bem, dá um bar Tu sempre serás o meu melhor amigo Tu sempre serás o meu porto de abrigo Quando eu tiver down, 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 down Quando eu tiver down, 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 down Tu sempre serás o meu melhor amigo Tu sempre serás o meu porto de abrigo Quando eu tiver down, 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 down Ela é de festa Ela é vida É o som que tão calma Tira a gente para a dança Para o riso Para a vibração Manifesta Nossa vida É o som que nos abraça Assim como a gente voa No tempo Na imaginação Música A dança aquece O amor no pai Calor que aquece a amar Música Música A dança aquece O amor no pai Calor que aquece a amar Música 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 A música é efeito Acolhe ao seu jeito Balança o corpo E a amar O meu pensamento Eu pego os teus braços Música Ao sabor do vento E ter-te tão perto Ela nos fama Música 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 A dança aquece O amor no pai Calor que aquece a amar Música 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 É difícil aceitar que te perdi Essa distância não consegue impedir A saudade me corrói E a que adentro me destrói E agora que não estás aqui E as minhas lembranças querem insistir O meu coração tendo dói Entre quatro paredes Entre quatro paredes A solidão me persegue Eu só quero que estejas aqui E a noite eu choro Não me conformo Que não posso Nem se perde E a noite eu choro Não me conformo Que não posso Nem sequer te tocar Pela última vez Pela última vez Pela última vez Essas lágrimas no meu rosto Pela última vez Pela última vez Se a saudade me passa Eu já estaria morto E quando ligo pra ti Já não estás aí E não ouvir a tua voz Só está me a ferir Baby, tenho que admitir Eu nunca amei alguém assim E se pelo menos eu recuperasse A chance de te ter aqui Eu pedi a Deus que me desse o poder de te trazer E a noite eu choro E a noite eu choro Não me conformo Não me conformo Que não posso Se a saudade me desce Eu já estaria morto Tô 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 Tudo que eu disser aqui Não me leve male, male Esses os são fatos Achava-se dono do mundo Que tinha e pegava tudo Armava-se o rei arranca mulheres Dinheiro não lhe foi problema Esbanjava como quisere Mas vou ser sincero, ela humilhava Ria na cara Quando percebia que alguém brigava com a dama Ela aproveitava, ia meter pilha Mas agora feitiço virou contra mesmo feiticeiro Não queria farla male Calma já tá tatuare Por isso Thay, Thay Gostava tanto, olha pra ele Virou corno, ele virou corno Thay, Thay Era fácil, tudo tá perfeito Virou corno, ele virou corno Dizia que não tinha carro, na via não tinha nada Espalhava dinheiro na cara de nanas e batava É bem sabido que quem semear milho não conhecia amendoim Olha que o karma Chegou nas calmas Chegou outro player, lhe deu cabeçada Não fisicamente levou a sua amada Isso na cabeça nunca lhe passava Pensou que era sonho, não acreditava Chegou outro player, lhe deu cabeçada Não fisicamente levou a sua amada Isso na cabeça nunca lhe passava Pensou que era sonho, não acreditava Thay, Thay Gostava tanto, olha pra ele Virou corno, ele virou corno Thay, Thay Era fácil, tudo tá perfeito Virou corno, ele virou corno Por isso Thay, Thay Gostava tanto, olha pra ele Virou corno, ele virou corno Tentai, Thay Gostava tanto, olha pra ele Tentai, Thay Gostava tanto, olha pra ele E a paz e tudo tá perfeito Virou corno, ele virou corno Ele virou corno Moriu a minha, minha, minha Já é tua fica, te, 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 te Conhece dela, minha, minha Quinta-me mal aquecer Linda como a noite em Londres Doce tipo etanone Natural nota de silicone Prioriza o amor e não money Não é fácil achar a mulher igual você Oh, my honey Não me deixe sem teu amor Torturada, mas já dá dor Ah, baby Fogui-me Bate o quilinho E seu body Tá sentindo impossível Ai, como sou sortudo Ah, baby Fogui-me Bate o quilinho E seu body Tá sentindo impossível Ai, como sou sortudo Moriu a minha, minha Já é tua fica, te, te, te Conhece dela, minha Quinta-me mal aquecer Moriu a minha Já te diz, bom, bebe, bebe Que esse teu avião E eu já nem quero crescer São muitos vinhos E os beijinhos Amor fofinho Bebemos um vinho E os sorrisos Foto com biquinho E depois encomendamos um filho Nossos dois é Colo, colo Baby, deixa a sonho Colo, colo Sabes que eu sou teu consolo, solo Até já preparei Eu lo polo, 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 polo Ah, baby Fogui-me Bate o quilinho E os sorrisos Tá sentindo impossível Ai, como sou sortudo Ah, baby Fogui-me Bate o quilinho E os sorrisos Tá sentindo impossível Ai, como sou sortudo Moriu a minha, minha Já é tua fica, te, te, te Conhece dela, minha Quinta-me mal aquecer Moriu a minha, minha J'adore tipo um bebe Bebe Conheci teu love Yeah Eu já nem quero crescer Cari-me 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 Mama Cari-me 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 Baba Cari-me 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 Oce Quero tocar teu body, baby Quero tocar teu body, baby Foi no primeiro olhar Que eu quis beijar tua boca Que eu quis tocar teu corpo Foi o teu jeito, amigo Que despertou em mim Tudo que retribuí Sempre que tu tocas em mim Fico sem saber como agir Esse teu jeito me põe louco E quando choras também choro Manda moça como sofro Ai moça como sofro O que eu quero educar Moça, roça O que eu quero educar Moça, roça O que eu quero educar Moça, roça Esse teu body Esse teu body Hey Ye Yeah Beijas minha boca Eu fico sem chão Fico todo à toa Esse teu flow tipo a Rita Pereira Me leva na lua Esse teu jeito de dançar Quando descer diz que zombo You got me crazy Baby não tarda Baby não para Sempre que tu tocas em mim Fico sem saber como agir Esse teu jeito me põe louco E quando choras também choro Mas não moça como sofro Aí moça como sofro O que eu quero é tocar Moça, roça O que eu quero é tocar Moça, roça O que eu quero é tocar Moça, roça Esse teu body Esse teu body Yeah, 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 yeah So que eu quero é tocar teu body Só que eu quero é tocar Moça, roça O que eu quero é tocar Moça, roça Esse é teu body Esse é teu body Baby, eu quero te tocar Moça, roça Tocar o teu body Moça, roça Baby, eu quero te tocar Moça, roça Esse é teu body Esse é teu body O que é teu body Tô muito decepcionado Com meu coração Me fez apaixonar por alguém Que não merece ser amado Ando muito zangado Com meu coração Me fez acreditar Que ela era a mulher da minha vida Olha só Como o mundo vai sofrer Me fala se estás feliz Como eu sofri mais Olha só O que você fez comigo Estou triste contigo Estou enganado contigo A vida me leva Agora só quero te achas Vou deixar a vida me levar Agora só quero te achas Já não quero mais andar contigo Não tem sido bom amigo Não és boa companhia Você só me quer ver sofrer Pra que? Já vou te avisar Que eu já não quero mais amar Se quiseres comigo Se quiseres comigo Andar É melhor se controlar Se controlar Se controlar Olha só Como o mundo vai sofrer Me fala-me Me fala se estás feliz Agora só Agora só quero te achas Agora só quero te achas Eu vou deixar a vida me levar Eu só quero te achas Eu vou deixar a vida me levar Eu só quero te achas Eu vou deixar a vida me levar 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 Agora só quero te achas Eu vou deixar a vida me levar Luz na escuridão A tua paixão iluminou a minha vida Por alguns momentos de prazer eu destruí O que realmente importava a mulher que me amava Foi minha infidelidade que nos destruiu Nossos corações partiu e a minha vida acabou Amor é meu Sinto tanta falta do teu carinho Me perdoa o amor, não me deixa sozinho Amor é meu Amor é meu Amor é meu E se você não me quiser Não encontrarei outra mulher Apenas sou feliz contigo E a minha vida é tua vida E sem ti não faz sentido Não faz sentido Eu te prometo ser fiel Eu te prometo ser fiel Te dar o anel Ser teu homem, ser teu homem Ser teu homem sempre Foi minha infidelidade que nos destruiu Nossos corações partiu E a minha vida acabou Amor é meu 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 Amor é meu, amor é meu, amor é meu, amor é meu Sinto tanta falta do teu carinho, me perdoa o amor, não me deixa sozinho Amor é meu, amor é meu, amor é meu 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 Eu te deteste, pequeno escravo Como eu vou conseguir entre eles Em meu coração, como você... Como você... Eu não gosto, porque eu sou amoura Eu não quero ser amoura Se que te donna a permissão De prender meu coração, eu não sou pronta Oh, mas... So come in, be my boo, my boo, my boo Be my love Boom, my boo, my boo Be my love Oh, I need you, I need you Eu não souじ aber num De sobre esse amor Eu não gogo, my boo, my boo Be my love Um, my boo, my boo Be my love Então, eu não quero ser amoura Eu não tenho um abraço I wanna give you my body I'll let you have my loving I wanna be your lady Want you to be my craving I'm not here to play You stole my heart I'm here to stay I need to lay I can't run away I'm on your plane So with me Yeah, 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 yeah Come and be my boo My boo My boo Be my lover Oh, my boo My boo Be my lover I need you I need you I am so addicted to your love I need you 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 You know my love I need you I need you I need you I need you Perigo, perigo, falam que és perigosa Perigo, perigo, a mais linda de essa moça Qual é a fórmula? Me fazes perder postura Quando mexes a cintura, meu coração pula, pula Qual é a fórmula? Me fazes perder postura Quando mexes a cintura, meu coração pula, pula Baby, shadow, 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 shadow Is only one one, shadow Fala mi quem te desenho Perigo, perigo, a mais linda de essa moça Se queima da mata com calma Perigo, 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 a mais linda de essa moça Qual é a fórmula? Me fazes perder postura Quando mexes a cintura, meu coração pula, pula Qual é a fórmula? Me fazes perder postura Quando mexes a cintura, meu coração pula, pula DUN 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 D Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.